Magu, é um prazer estar aqui ao lado do Joãozinho Trinta, o nosso grande carnavalesco, grande figura da cultura nacional do país e no mundo também. E o nosso ator Alonso Martins, que esteve conosco no Rock Solidário, é rock mesmo, um curta-metragem que conta a história do rock de Brasília. E eu gostaria de perguntar para o Joãozinho, que é o seu terceiro aniversário aqui em Brasília e acabou de nos contar como se sente. E a minha pergunta é, como se sente também, Joãozinho, fazendo parte dessa parceria que vai transformar o curta Rock Solidário, rock mesmo, em uma longa-metragem? É um sentimento de reconhecimento, porque o trabalho de vocês É um trabalho digno dos mais altos aplausos, porque o trabalho que vocês vão fazer de transformar esse curta em um longo filme, Você vai nos dar um grande presente, você vai oferecer ao Brasil e ao mundo um retrato precioso dessa grande façanha que foi realizada aqui em Brasília. O que é essa realização? É o incremento do rock, o rock diferenciado, o rock brasileiro, que sempre foi aplaudido e cada vez que ele for engrandecido, claro que esses aplausos vão continuar cada vez mais fortes. Portanto, nada mais do que aplaudir, dar os parabéns para você e esperar agora o grande filme. Boa noite. Boa noite, Joãozinho, que maravilha. Obrigado pela entrevista e obrigado pela parceria, porque eu só queria completar, Magu, que a ideia do longa-metragem saiu daqui, na casa do Ricardo Marques, ex-secretário de Cultura de Brasília, muito aplaudido lá na exibição do curta, fantástico, e essa ideia saiu, o Joãozinho teve a ideia, a brilhante ideia, teve um insight e aí virou curta e virou compromisso. Nós vamos executar sim, obrigado Magu, obrigado Joãozinho, parabéns aí. Coração na primeira fila e o sorriso na palma da mão E a estrela da noite no palco assumiu o abandono E a tristeza era um cai sem tamanho certo Pra me dizer que eu me entreguei Eu me entreguei Pra você Que eu me entreguei Me entreguei Pra você Que eu me entreguei Eu me entreguei Pra você Que eu me entreguei Me entreguei Pra você Pra você Que eu me entreguei